A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Se você está contente bata palmas Se você está contente bata palmas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez